O César, o César, o César Chega de fingir Eu faço qualquer coisa que você fingir Eu faço qualquer coisa pra amar você Agora é pra valer Quem muito espera não alcança nada Chega de pensar Quem manda no meu corpo é meu coração Juiz é muito bom pra quem não tem paixão Já sei no que vai dar Mas pior vai ser que eu não tentar Tá no mundo é pra girar Tá na chuva é pra molhar Tá na vida é pra avistar o tempo inteiro O amanhã virá depois Mas agora é pra nós dois A gente se abençoe de todo o que não faz A gente se abençoe de todo o que não faz